Maciel é uma linda localidade rural de Ouro Preto, entre a Serra do Capanema e a sede do Distrito de São Bartolomeu, no Vale do Alto Rio das Velhas. Aqui a comunidade se dedica também à produção artesanal de colchas, almofadas e colchas, que fazem sucesso por toda parte. Agora, numa soma de esforços da Prefeitura de Ouro Preto, Secretaria de Agropecuária, Ministério do Trabalho, EMATER, nós estamos conseguindo valorizar ainda mais esse trabalho, apoiar as artesãs do Maciel e seguramente os resultados vão se multiplicar. O artesanato como fonte de renda para a comunidade e o incentivo para que ela permaneça aqui, vinculada à agricultura, mas também com uma nova dimensão de vida. Este é um projeto muito interessante, a parceria entre EMATER, Prefeitura de Ouro Preto e o Ministério Público do Trabalho, que visa qualificar o trabalho das artesãs aqui de Maciel para ampliar as possibilidades de comercialização e de renda dessas artesãs. O projeto de arte e cultura na comunidade de Maciel, ele veio suprir uma demanda que já existe há muito tempo nos distritos de Ouro Preto. O grande objetivo desse trabalho é desenvolver, num tempo de globalização, de massificação de tudo, e esse trabalho visa desenvolver o artesanato local, consenso de pertencimento. A gente sabe que o trabalho que elas já desenvolvem aqui há muitos anos é um trabalho muito bonito, mas que ainda não vinha gerando a renda que poderia para essas mulheres. E o trabalho de EMATER é justamente de apoio e assistência, junto com uma rede de profissionais que foram contratados especificamente para esse projeto, para ajudar essas artesãs a qualificarem seu trabalho, ampliarem suas possibilidades de comercialização e com isso aumentarem sua renda. Esse projeto para nós é muito importante, porque a gente já trabalha com colchas de retalho, mas nesse projeto a gente viu que a gente tem potencial, que a gente tem... O nosso trabalho vai ter muito mais qualidade, que a gente tem competência para fazer coisa que a gente nem imaginava que a gente conseguiria fazer. Através desse trabalho, assim, de mais de 20 anos que essas mulheres têm com a reciclagem de tecidos, retalhos, retalhos, emendam esses retalhos fazendo colchas. Então a gente veio com uma equipe, apoiadas pela EMATER, pela Prefeitura de Ouro Preto, ampliar esse leque de produtos delas. Elas basicamente fazem colchas e capas de travesseiros. Estamos aqui hoje para valorizar e parabenizar essas mulheres incríveis aqui do Maciel, da região do nosso querido São Bartolomeu, por esse trabalho maravilhoso, por esse projeto tão importante e tão fundamental, que agrega valor a um trabalho artesanal que já é tão reconhecido, né? Tanto em Ouro Preto, quanto no nosso estado e no nosso país. A gente está num lugar maravilhoso, um pedaço, assim, super preservado de Mata Atlântica, num campo de futebol lindo, onde realmente essas meninas estão ganhando de 7 a 1 de qualquer time do Brasil.